Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, mais um videozinho, eu primeiramente queria agradecer a todos aí que assistem meus vídeos, entendeu, que sempre tá ligadinho aí quando eu posto os vídeos, comentem, entendeu, eu agradeço muito, muito mesmo, tá, é, olha, aqui em Duque de Caxias é quatro e meia da manhã, um tempo como tá claro, quatro e meia da manhã, é, tô saindo aqui da garagem aqui em sentido a obra, lá em Campo Grande, e vamos ver o que que vai acontecer, né, porque ontem falaram que caiu aterro lá onde que tá a escavadeira Sunny, né, aí eu tô partindo pra lá, valeu galera, aí daqui a pouco dou continuidade a esse vídeo, vocês gostando, dá aquela moral, se inscreve no canal, entendeu, podendo compartilhar os vídeos, eu agradeço muito, entendeu, gostando, não gostando também não precisa não, não precisa apertar o like não, tá, valeu galera, daqui a pouquinho eu tô de volta aí que a viagem é um pouco longa, valeu, daqui a pouco eu volto, abraço. Tá aí galera, voltando aí com o vídeo aí, dando continuidade, engarrafamento aqui essa hora da manhã aqui, vai dar cinco horas da manhã, aqui na 040, na BR aqui, todo dia é isso aqui, descendo por Rio, né, só que eu não vou descer por Rio, eu vou chegar ali na, quando pegar a Avenida Brasil ali, vou pegar sentido aí a Rio Santos, né, a Rio Santos aí, pra mim poder chegar até o meu destino lá na obra, o trânsito tá horrível, mas depois o trânsito melhora mais pra frente, valeu galera, um abraço aí, daqui a pouco eu volto aí mostrando mais parte do trecho daí, valeu, daqui a pouco eu tô de volta. Fala aí galera, voltando aí com o vídeo aí, agora eu já estou aqui na Avenida Brasil subindo aqui em sentido Campo Grande, ó o trânsito como tá tranquilo, o trânsito tá uma beleza, mas o ruim era lá na Austin Lewis, pra pegar aí a Avenida Brasil descendo o Rio, entendeu, ou pra pegar subindo, que a gente pega Brasil subindo pra chegar até a Dutra ali, né, no sentido de São Paulo ali, valeu galera, olha que bom que o trânsito tá bom, daqui a pouquinho eu tô chegando na obra e dou continuidade nisso aí, um abraço aí galera, daqui a pouco. E aí galera, beleza? Depois de uma hora e vinte aí no trânsito aí, uma hora e meia, eu consegui chegar no destino aqui, aqui na máquina aqui, aí vou fazer agora o abastecimento, né, vou botar cem litros aqui de diesel e tem esse material ali pra me espalhar, mas é pouca coisa, mas já dá pra começar já, valeu galera? Mostrando pra vocês aí, ó, tô mandando até com material bom, material um saibro, né, eu vou abastecer a máquina rapidinho aqui e vou começar os serviços, valeu? Um abraço aí, daqui a pouco eu volto aí galera. Olha lá aí galera, voltando aí mais um pedaço no vídeo aí, ó, mostrando pra vocês, o serviço foi rápido aqui, ó, tinha pouco material, eu fiz uma rampa aqui, ó, pequena, né, e fiz um acerto aí com a escavadeira, agora eu vou pegar o rolo e vou compactar isso aí, entendeu? Pra ficar legalzinho, pra quando as outras viagens chegarem, o rapaz jogar aí em cima, que vai ter outro patamar, valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aí, a escavadeira tá encostada ali, vou pegar o rolinho agora, um abraço aí galera. Voltando aí, dando continuidade ao vídeo aí, a imagem tá um pouco clara demais, porque o sol tá batendo aqui, entendeu? Eu já fiz o patamar aqui, só tive que abaixar, deixar com 40 centímetros, foi o pedido aqui, né, pra poder compactar, aí eu abaixei de novo aqui, fiz uma rebaixada, aí agora os caminhões estão enchendo do lado de lá, pra mim poder fazer também, deixar o nível dessa altura aqui. Valeu galera? Aí daqui a pouco eu volto aí, mostrando pra vocês como que tá ficando, valeu? Tive que jogar essa água que tava aqui, que tinha uma água aqui, o resto da piscina, joguei por lado, entendeu? Joguei pra lá ó, aqui também, valeu? Daqui a pouco eu volto aí, um abraço. Fala aí galera, beleza? Vem finalizando o vídeo, já coloquei aqui a escavadeira e o rolo um ao lado do outro aqui, vou mostrar pra vocês o que foi feito. Aqui o total aqui são um metro de altura, aí eu tô fazendo o que? De 33 a 35 centímetros por camada, eu fiz a primeira camada, já compactei, aí lancei a segunda camada, mesma coisa ali, aqui eu fiz a primeira camada, tô esperando lançar a segunda camada, mas por hoje o serviço tá feito, entendeu galera? Aí conforme depois o serviço foi desenvolvendo, eu vou fazendo outros vídeos, mostrando pra vocês como que vai ficando o terreno, valeu? A vocês gostando aí, dá aquele like, aquela moral, se puder se inscrever no canal, eu agradeço muito, puder compartilhar, tamo junto, valeu galera? Um abração aí do seu amigo Carlos Maggioli. Obrigado. Obrigado.